It all goes away, the things I planned, the things I would say, now I keep rambling on, I sound so cliche, what I am trying to do is say I love you Olá, tudo bem? Há algum tempo eu recebo mensagens pedindo pra eu fazer um vídeo atualizado da bolsa do Gabriel. Então eu resolvi renovar esse vídeo e mostrar pra vocês, depois de quase dois anos do Gabriel, o que eu continuo levando comigo sempre que a gente sai. Eu separei aqui a bolsa, é a mesma bolsa, pra quem acompanhou o meu dilema lá no passado de pegar uma bolsa mais cara ou uma bolsa mais barata, E aí eu acabei escolhendo a bolsa mais cara. Eu queria contar pra vocês que eu não me arrependi em um segundo sequer. Depois de dois anos tem sim o seu desgaste, mas olha essa bolsa, gente. Uma bolsa de dois anos depois. Olha os zíperes que são dourados, né? E aí o dourado a gente sabe que o grande problema do dourado, muitas vezes ele desbota, ele fica preto. Não aconteceu com essa bolsa. Todos os detalhes dela que são dourados, continuam dourados. A própria alça, o tempo todo, sustenta o peso da bolsa e está em perfeitas condições. Eu não tenho o que reclamar da bolsa. Eu uso muito e todas as costuras continuam inteiras, todos os zíperes continuam inteiros. E agora vamos ao que eu carrego na minha bolsa. Com o Gabriel, um bebê de um ano e dez meses, quase dois anos de idade. Quando eu vou sair com os meninos, o que eu levo? Sempre muita água. Essa daqui tá acabando, mas normalmente antes de sair o que eu faço é dispensar e colocar uma nova pro Felipe. Uma garrafinha pra mamãe do Felipe. Normalmente eu pego o copo, que ele costuma tomar água no dia a dia e coloco também aqui dentro da bolsa quando vamos sair. Normalmente me acompanha um pacote de bolachinhas. Essa é de maisena. O Gabriel adora. Às vezes eu levo de leite, às vezes eu levo de maisena. Ele gosta bastante. Uma mamadeira também. Normalmente eu já levo ela com água pronta pra fazer o leite, que eu carrego aqui. Aí eu tenho o kit fraldas, lenço umedecido e pomada, que não sai da bolsa nunca. Eu só vou reabastecendo sempre, mas vive na bolsa. E esse kit me acompanha também desde o nascimento do Gabriel até hoje. Assim como o trocador também me acompanha até hoje. Aí eu tenho esse lenço umedecido, que na verdade foi um acaso. O que aconteceu? A gente tava viajando e acabou o lenço umedecido da bolsa que eu carrego aqui no Gabriel. Não levei outro pra viagem. Eu precisei de lenços umedecidos. Corremos até o mercado de dentro do condomínio. E infelizmente isso daqui, que eu não gosto, eu particularmente detesto. Não gosto. Desculpa se alguém gosta. Eu não gosto. Mas era o que tinha. Era a única coisa que tinha lá pra vender. E eu precisava de algum. Então eu comprei. Mas por que eu tô carregando na bolsa? Porque eu tô aproveitando pra limpar as coisas que eu acho necessárias. A gente tava na praia e aí eles tomam sorvete. E aí eles se lambuzam inteiro. Eu ia lá e com esse lenço... Teoricamente esses lenços aqui não são muito bons. Eu uso pra limpar a mão, uso pra limpar a boca de sorvete. O corpo que caía sorvete inteiro na praia. Então eles, de certa forma, me ajudaram. Eu aproveitei pra deixar eles aqui na bolsa pra emergências, pra urgências, pra limpar as coisas. Esse shampoo, na verdade, é uma amostrinha que acabou faz muito tempo. Mas o que eu faço? Eu sempre completo com o shampoo deles e sempre deixo na bolsa. E já me salvou algumas vezes de precisar de um canto pra dar um banho rápido. E aí eu tenho sempre um shampoo pra dar uma lavada. Normalmente, se eu tô na casa de alguém, eu peço um socorro de toalhas. Às vezes eu até levo, dependendo do lugar que eu vou, uma dessas toalhas mais molinhas. Eu carrego aqui porque não ocupa tanto espaço. Então se eu já sei que eu vou pra um lugar que eles vão precisar tomar banho, eu carrego. Mas isso daqui normalmente é pra uma emergência. Então eu sempre tenho um shampoozinho pra lavá-los, caso eu precise. Assim como eu carrego sempre uma escorra de cabelo pelo mesmo intuito. E aí eu sempre tenho uma troca de roupa, claro. Substituição pra qualquer eventualidade. Então normalmente eu carrego um shorts e uma camiseta se é um verão. Se é inverno, eu carrego uma calça molinha e uma camiseta de manga longa. E normalmente eu sempre tenho também pro Felipe. E sempre tenho também blusa de frio Felipe, Gabriel. Normalmente carrego também porque nunca se sabe. Tempo pode mudar, pode começar a chover, pode qualquer coisa assim. Então normalmente eu carrego comigo. Se eu for pra um lugar mais distante ou que eu vá demorar mais tempo ou algo do tipo, normalmente eu carrego comigo uma lancheira e aí eu coloco mais coisas pra eles comerem. Frutas, lanchinhos, suco, alguma outra coisa além do que eu carrego no meu dia a dia pra que eles não fiquem com fome. Além disso, eu levo sempre a minha carteira com documentos, meu celular. Se tô usando alguma medicação, normalmente também carrego comigo no dia a dia. Um chicletinho. E normalmente é isso que eu carrego comigo. Passado quase dois anos da vida de um bebê, eu confesso que a mala dá uma simplificada. Eu acredito que seja mais tranquila. Não precisa levar aquele monte de roupa cobertinha aí, etc. Se eu não disse alguma coisa que você carrega na sua mala e você gostaria de deixar de dica, menos álcool gel, porque álcool gel normalmente eu carrego. Não tá aqui por um acaso, então faltou o álcool gel na minha bolsa, mas normalmente eu tenho um álcool gel. Tirando isso, se tiver alguma coisa que você carrega, por favor, deixa aqui nos comentários como dica pra mim e pras outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau. E deixa um joinha. Obrigada. Tem mais beijos, tem mais beijos. Muitos beijos. Tchau, tchau e joinha. Tchau, tchau e joinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.